O KELIMAN vai pegar fogo, Notobai Entertainment apresenta White Sensation, 360 graus, terceira edição Mais um show, diretamente de bola Prodígio Da África do Sul, um Coça-Sana De Maputo, K. Mark Live performance com DJs locais Nike X, Corvo, Francis, Dax Million, Ed Vicente DJ Max, DJs e MC Strachan Sábado, 3 de Agosto, Pela e 19h No Campo de Sporting de KELIMAN Biates já disponíveis em todas as lojas de Notobai Patrocínio Apoio